Fala galera, beleza? Você está no canal Chaira Onix. Antes de iniciar o vídeo aí galera, gostaria de mandar alguns salves. Um salve lá pro Zampro, pro Véinho, Pescador de Carpas, Supreme Lorde, Guilherme, Maicon Gabriel, Odirley Leme, Juliano Bento, Lira, Vicentina, Bad Guy, Xande, Reginaldo Costa, Sandro RPG, Hernani Neto. Um salve também pra São Paulo, São Gonçalo, Curitiba, Foz do Iguaçu, Belo Horizonte, Correia Pinto, Rio Branco, Rio de Janeiro, Dracena, Patrocínio, Mauá e Porto Alegre. Muito obrigado pelo apoio e pela consideração de cada um de vocês. Bom galera, depois de alguns dias aí né, voltando aqui então com a nossa pequena série, talvez tá galera, vai ser aí né, o último vídeo da série com essa conta aqui. Porque eu quero fazer algumas explicações pra vocês, até porque tá galera, eu não tô tendo tempo pra ficar aqui farmando, porque é necessário né, daqui pra frente a gente poder realizar um bom farm. Pra gente ter um pouco mais de grana na conta né, um pouco mais de capacidade na evolução, aonde você vai sim precisar né, comprar aí certos equipamentos, pra realizar aí certas atividades, pra com que você tenha uma evolução maior. Bom, tô aqui dentro do mapa do Lago Lunestar, vamos ver então ali né, no meu inventário, até que nível que eu consegui alcançar aqui jogando alguns dias. E quanto que a gente possui aí na nossa conta. Tá aí galera, chegamos então aí no nível 36, estamos ali com 179 moedas do game, com os incríveis aí, 118.682. Talvez muitos de vocês vão perguntar, ô louco Shara, já tá aí no nível 36, cara, o que que aconteceu aí? Bom, eu já andei gravando tá galera, alguns trechos pra vocês de como eu cheguei nessa evolução durante essa jornada. A gente havia parado no capítulo anterior aí, no nível 24 se eu não me engano, aonde a gente tinha permanecido lá né, farmando alguns picões verdes lá no Lago Emerald. Eu havia mencionado a vocês que você deveria permanecer um pouco ali, adquirir um pouco mais de experiência, um pouco mais de dinheiro, conhecer aquele mapa né, farmar alguns dias. Provavelmente você já deve ter chegado aí no nível 30, aonde sem dúvida né, vai abrir lá pra gente o mapa no Lago lá, Sitecraft. Aonde as coisas vão começar a ficar um pouco mais complicada e a gente vai precisar aí ter bastante recurso na nossa conta. Claro, vou apresentar pra vocês tá galera, a trajetória que eu segui pra fazer a realização né, desse feito de chegar até o nível 36. Tá faltando 4 níveis pra me chegar no nível 40, já era tá galera, pra me estar no nível 40, infelizmente, por eu não ter muito tempo aqui pra ficar farmando. É, eu não consegui, eu peço desculpa pra vocês, mas já era pra estar no nível 40, como a série do ano passado tá galera. Porque se eu clicar aqui sobre o meu nick, eu percebo aqui embaixo que eu estou 10 dias jogando o jogo. Então nesses 10 dias tá galera, já era pra eu tá atingindo ali a minha meta, infelizmente devido o tempo eu não consegui chegar. Lembrando que esses 10 dias não são 10 dias da vida real, e sim 10 dias com que você se loga dentro do jogo. Ou seja, jogado 10 dias, ok? Outra coisa que eu quero mencionar a vocês tá galera, que infelizmente eu não consegui farmar bastante grana, porque eu não tive tempo de ficar aqui na frente do PC. Mas esses 118 mil na minha conta, era pra me estar aí com 218 mil tá galera. Então esse valor é um valor um tanto quanto baixo, você vai ter que tomar um pouco de cuidado daqui pra frente em relação aí ao gerenciamento do seu capital aí na sua conta. Infelizmente eu não consegui atingir essa meta devido o tempo. Mas, permanecendo com 118 mil e 600, vou clicar aqui sobre o meu personagem. Eu já possuo um colete de pesca Greasy, que ele tem a capacidade aí pra 20 equipamentos. Já possuo um porta-varas aí com capacidade pra 6 equipamentos. Como vocês podem perceber, um pouco mais abaixo tá galera, eu já possuo aqui um caiaque como a série aí do ano passado. Lembrando que o caiaque aqui é literalmente opcional né, caso você tenha condição de adquirir o caiaque, você pode tá comprando sim que vai te ajudar bastante. Ou também você tem a opção né, de fazer o aluguel aí das embarcações dentro dos mapas daqui pra frente. Eu optei aqui por comprar o caiaque né, já que eu tinha condição, sabia que eu ia conseguir né, suprir o valor que eu gastei em equipamentos. Se eu clicar aqui sobre meus equipamentos, ainda permaneço ali né, com dois equipamentos aqui, Creaky Pro 300. Comprei aqui uma Jing Winner 270 de resistência aí de 6 kg, um equipamento muito interessante. Juntamente aí com o Breemer 4500, de resistência de 5.9. Já tenho aqui também uma Galaxy Cast 260 de resistência aí pra 13 kg, juntamente aqui com a carretilha de força máxima aí de 12 kg. Estou aqui com o nosso equipamento inicial, que é a tela Flop 450, também já possuo aqui uma Fenix 450 de resistência aí pra 10 kg, juntamente aqui com o Fatboy Spin 5.000, de resistência máxima aí de 8 kg. Foram equipamentos aí tá galera, que me ajudaram bastante nesse desenvolvimento. Já deixei separado aqui pra vocês também né, a sequência com que eu realizei os atos pra poder chegar no nível 36. Bom, saí rapidinho aqui do mapa do Laguna Star pra eu poder apresentar pra vocês então a sequência que eu realizei esse feito pra chegar ali no nível 36. Antes de fazer essa apresentação, eu gostaria de vir aqui sobre loja, Varas, Varas para Molinete, avançar aqui um pouco a minha página, até a página de número 3 e a gente sabe aí que a gente tá mais ou menos aí no nível 30. Ficando aqui no nível 30 tá galera, eu quero levantar um assunto aqui que foi muito relatado na série do ano passado a respeito do Farming Sitecraft. É de que eu havia apresentado a vocês aí como opção a Tora 290, que ela tem uma resistência aí de 9,5 kg. Onde esse mesmo equipamento, ele está atualmente vindo a escapar algumas espécies lá de Lúcio lá no mapa do Lago Sitecraft. Mas infelizmente tá galera, esses tipos de atualizações que foram colocadas no Fishing Plant é uma decisão dos desenvolvedores do jogo e é a situação que a gente se encontra no momento. Então pra você poder ter um pouco mais de vantagem e capacidade pra você capturar aquelas espécies de peixe, principalmente os troféus e os únicos, vai precisar sim tá galera, você avançar um pouco mais e adquirir um equipamento um pouco mais resistente. Ainda eu não fiz testes com Alok 200, Alok 230 e Alok 270, aonde termina aqui né, de desbloquear pra gente no nível 34, ainda permanecendo ali na casa dos 30. Aonde também eu vou clicar aqui sobre Missões, venho aqui sobre Peixes Monstros, aonde eu reservei aqui pra fazer essa gravação junto com vocês, Peixe Monstro lá do Lago Sitecraft. Será que a gente ainda consegue efetuar essa captura né, a gente estando aí no nível 30, no nível 34? Jaqueta galera, se você vir aqui sobre as classificações, clicamos aqui sobre Peixe, podemos clicar aqui em Peixes, rolando a página aqui um pouco mais abaixo a gente consegue visualizar aqui o Lúcio Almiscarado Golem. Você pode clicar sobre ele e a gente consegue visualizar aqui no canto direito da tela o peso desse peixe, ou seja, o limite aí com que ele está saindo aí na captura, podendo chegar aí a quase 40 quilos tá galera. O maior capturado até hoje aqui no Ficha Implante é um de 39,938 gramas. O menor capturado 37,314 gramas. Ou seja, é um peixe aí passando aí dos 35 quilos. Então se eu voltar aqui sobre loja e vir aqui sobre a vara para molinete, a gente consegue perceber que aquele equipamento que eu recomendei na série do ano passado, talvez tá galera, ele não vá funcionar mais por conta dessa nova atualização de 2024 do Ficha Implante. Porque se eu passar o meu mouse aqui sobre o equipamento, eu consigo visualizar que é um equipamento aí que não chega nem aos 10 quilos. Então possa ser né, que a gente vá tentar capturar ele do caiaque, a hora que o peixe bater na sua isca lá, ele vai esticar a linha, puxar o seu caiaque. Quando bambear a linha, ele vai escapar e vai aparecer a mensagem lá, que é para fazer a atualização dos seus equipamentos. Isso pode estar acontecendo tá galera, com a Tora 290, a Loki 200, Loki 230 e a Loki 270. Ô Xara, e agora então, como é que eu vou fazer? Eu já cheguei aí Xara, já desbloqueou para mim também aí a missão né, do peixe monstro lá no mapa do Insight Cross. Eu queria capturar ele, para mim ter um pouco mais de experiência. Então a gente vai ter como alternativa nesse vídeo, fazer um teste aqui com vocês. Eu vou vir aqui sobre Vara, Varas para Carretilha, onde você tem a opção, desbloqueando aí no nível 32, a Galaxy Cast 260. Onde ela tem uma resistência aí para 13 quilos. Será que esse equipamento vai conseguir segurar né, o Lúcio Alme Escarado Golem? E eu vou conseguir obter a experiência desse peixe Xara? Então antes de você ir lá tá galera, no mapa do Insight Cross, tentar capturar esse peixe. Presta atenção nesse vídeo aqui, eu vou tirar as suas dúvidas. Em relação aos Lúcios menores, que a gente sabe que residem lá no mapa Insight Cross. Você tem sim como oportunidade, conseguir capturar alguns deles tá galera? Com aquele equipamento que eu apresento do ano passado, da série do ano passado. Como alternativa para quem está assistindo a série em 2024. Você tem como opção vir aqui sobre Varas para Molinete. Você pode estar adquirindo aí a Locke 200, a Locke 230 e a Locke 270. Você sim vai conseguir pescar lá e capturar algumas espécies de luz. Possa ser que a espécie Troféu e Único venha bater no seu equipamento por conta aí do peixe ser bem rápido. Ele vai bambiar ali e vai escapar o peixe e aparecer a mensagem que é necessário você fazer a atualização dos seus equipamentos. Não precisa ficar frustrado tá galera? Até porque a gente tem mapas anteriores atrás aí, que a gente pode sim buscar um bom XP. Buscar uma boa evolução, para depois sim a gente voltar nesses mapas maiores e vir pescando. Já que a gente vai ter mais condição de comprar equipamentos na nossa conta. A segunda opção é você vir aqui sobre Varas para Carretilha. Onde você também, chegando aí no nível 30, abrindo 32. Você já vai ter possibilidade de comprar a Galas Cast 260, a Baster Cast 240. Onde a 240 tem uma resistência de 11kg e a Galas Cast uma resistência de 13kg. Claro que se você quiser esperar um pouquinho mais, para você ter um pouco mais de experiência, desbloquear o nível 34, 35 e 36, você já vai ter equipamento aí até 16kg, ok? Poxa, fala para nós aí cara, como é que você conseguiu chegar no nível 36 aí rapaz? Rapidão desse jeito aí, conta para nós o que você fez. Bom galera, então eu vou deixar vocês aí com os trechos aí, né? Da jornada do Shira aqui no Fishing Planet, através da Epic Games. Não vai ser narrado, tá galera? Vão ser poucos comentários, mas eu vou deixar escrito para vocês aí na tela. Quais foram as sequências com que eu realizei essas atividades. Lembrando que essas atividades que eu vou passar e demonstrar aí para vocês, são atividades aqui a respeito de missões. Onde eu realizei algumas missões de peixe monstro e missões de maestria. As missões de maestria, eu não vou trazer em vídeo para vocês, mas já está gravado aqui no canal, os spots são os mesmos, tá galera? Os equipamentos são os mesmos, inclusive os equipamentos de peixes monstros. Até aqui eu chegar ao nível 36, são os mesmos das séries que já existem aí no canal. E claro, antes de iniciar, eu quero avisar a todos vocês de que essas missões de peixe monstro e maestria, elas são realizadas em mapas diferentes. Isso não significa, tá galera, que você precisa ativar a missão ali de mapa em mapa aí, né? Um atrás do outro, tentando realizar essas missões. Até porque a gente sabe que os mapas possuem custos de viagem, possuem custos aí das diárias. Então provavelmente se você avançar um mapa atrás do outro para tentar realizar essas missões, você vai quebrar a sua conta. Então como que você fez, Shara, para realizar essas missões? Então como por exemplo, tá galera, eu realizei uma missão aqui no Lago Rock, eu fiz o que eu deveria ter feito de missão no Lago Rock, eu farmei o dinheiro, tá galera, dentro do mapa da diária, o dinheiro da despesa, de eu ter ido viajar para lá, eu farmei o dinheiro aqui da licença avançada, assim que eu conseguir recuperar o dinheiro daquele mapa, daí sim eu pulei para o próximo. Então se você for avançando, tá galera, sem fazer a recuperação, né, ou seja, o ressarcimento do valor que você investiu para chegar naquele mapa, é bem provável que você vai quebrar a sua conta, ok? Então segue a sequência aí com o vídeo para ver como que a gente chegou aí no nível 36. Bora lá! Nossa, bateu bonito, coisa linda! Boa, seu Zé! Tá aqui o bicho galera! Uma cuidada aqui agora para ele não escapar, lembrando aí que essa linha é uma linha bem fininha, e ela possui uma capacidade bem pouca ali no nosso equipamento. É para quem não sabe, essa linha que a gente efetua a captura aqui do Ictiobus Louco, que é o peixe monstro aqui no Lago do Nuno Star, ela tem aí a resistência de 5kg, tá galera? Eita aí galera! Capturado aí o Ictiobus Louco de 5kg e 810g, um peixe muito bonito, muito interessante, né? Pagando para a gente uma experiência muito boa, além da captura, a experiência que você vai ganhar lá a respeito da missão. Com o equipamento aí mencionado no canal, bem equilibrado, você vai receber então aí 1017 em experiência. Eu vou clicar aqui em levar, antes eu vou mostrar para vocês aqui o peixe, muito bonito, muito interessante, vale muito a pena vir capturar aqui no Lago do Ictiobus Louco. Tá aí, bateu bonito, coisa linda! O garoto, tá na mão! Cuidado agora aqui para ele não escapar, mais que é um peixinho assim, meio leve, tá galera? Mas ele pode, né, nadar aqui para o seu lado, fazendo com que bambei muito rápido a sua linha e venha escapar aí o peixe. Já tá cansando aqui, ó! Boa, seu Zé! Tá aí, galera! Capturado aí o perca agressora de 2,567kg, pagando aí 315 de experiência, 412 aí no peixe, ó! Muito bonitinha, vou clicar aqui para levar. Missão cumprida, Lesne Villa, monstro perca agressora. Como prêmio a gente ia ganhar aí 920 de experiência, mais 2.466 em dinheiro, duas moedas do game e o troféu aí perca agressora. Nossa, bateu bonito! Coisa linda! Aô, seu Zé! Segura, garoto! Tá aí, galera! Esse é um dos peixes, tá galera? Que eu não recomendo aí, né, você dar a ponta do equipamento para ele, até porque com essas novas atualizações aí do Fishing Plant, possa ser que o peixe bambeie um pouco mais o seu equipamento e ele vai sim, tá galera? Acabar aparecendo para você uma mensagem ali de que você tem que atualizar o seu equipamento. Na realidade, dá sim para a gente efetuar a captura, né, do Dentro Amia, né, Amia Monstro aqui no Rio Mudwaiter com esse equipamento inicial, né, que eu havia apresentado para vocês antes, que é a Elemental aí 260, juntamente aí com o Crucian Hunter 3000, ok? Mostra o peixe para nós, seu Zé! E tá aí, galera! Capturado aí o Dentro Amia de 6,873 gramas, pagando aí para a gente, né, 320 de experiência, uma experiência muito boa. Fora o XP, tá galera? Que a gente ia ganhar lá a respeito da missão. Peixe aí pagando 464 em dinheiro, muito bonitão, vou mostrar aqui para vocês. Tá aí, boa, seu Zé! Missão cumprida, Mudwaiter Dentro Amia Monstro. Parabéns pela sua monstruosa pescaria, eis alguns excelentes prêmios para si. Então, como recompensa, 1130 em experiência, 3110 em dinheiro, duas moedas do game, mais o troféu aí Dentro Amia. Nossa, bateu bonito, coisa linda! Escapou o outro peixe ali do meu equipamento, mas o mais importante está na mão, galera. Tá aí, galera! Tá aí, galera! Capturado aí o monstro destruidor de Lúcius, de 10,571 gramas, pagando os incríveis 2040 de experiência, 3171 em dinheiro. E missão cumprida, Emerald Destruidor de Lúcius Monstros. Como recompensa, 1710 em experiência, 3775 em dinheiro, duas moedas do game, e o troféu Destruidor de Lúcius. Pá, afundou bonita boia ali, galera! Aô! Bateu bonito, coisa linda! Tomar cuidado com esse bicho aqui, para ele não escapar agora, galera. Dando aí que você tem que prestar bastante atenção, você que vai efetuar a captura aqui do bandido arco-íris, para você não bambear a linha. Por conta dessas novas atualizações do Fishing Plant, possa ser, galera, que o peixe venha assim bambear a linha e escapar, e daí ali em cima vai aparecer para você a mensagem, que é para você fazer a atualização do seu equipamento. Não significa que esse equipamento que a gente está aqui no momento, não captura o peixe. Aô! Pulou para cima, coisa linda! Está aí, galera! Capturado, então, o bandido arco-íris, pagando um XP sensacional. Vale muito a pena, uma adrenalina muito gostosa, fazer a pesca de peixes monstros. Pagando, então, 5.243 de experiência, 4.842 em dinheiro, um peixe de 16, 3 quilos. Está aí, galera! Capturado aí, o bandido arco-íris! Missão cumprida, Falcon, o monstro bandido arco-íris. Como recompensa, a gente ganhou, então, 2.640 em XP, mais 5.617 em dinheiro, duas moedas do game, e o troféu bandido arco-íris. Está aí, bateu bonito, coisa linda, galera! Está na mão aqui, já obtendo! Aô, seu Zé! Tomar cuidado aqui para ele não bugar ali naquelas pedras. Lembrando aí, que essa linha aqui que é fornecida aqui para o monstro Peixe Sombra Lutador, aqui no Rio Tibre, na Itália, é uma linha aí bem fininha, bem fraquinha, então, você tem que tomar bastante cuidado ali, para manter o seu drag ali um tanto quanto aberto, beleza? Está cansando aqui o danado, mostra o peixe para nós, seu Zé! Está aí, galera! Capturado aí o Peixe Sombra Lutador, de 3,652 gramas, pagando aí 309 de experiência, e 1029 aí no peixe, muito bonitão! Missão cumprida, Tibre, Monstro, Peixe Sombra Lutador, parabéns pela sua monstruosa pescaria, eis alguns excelentes prêmios para si! Então, como recompensa, a gente ganhou aí 3.580 em experiência, 7.245 em dinheiro, duas moedas do game, e o troféu aí Peixe Sombra Lutador! Opa! Chegou o peixe ali na boia, bateu bonito, coisa linda! Está aí, galera, está na mão! Segura, seu Zé! Dá uma caminhada um pouco mais para cá, para não atrapalhar ali o companheiro, esse monstro Peixe Vunduta, galera, é um peixe que vai brigar um pouco aqui no seu equipamento, lembrando aí, você só não pode dar muita ponta do equipamento ali para ele, para ele não bambear a linha, aí sim, pode ser que o peixe venha escapar, e aparecer uma mensagem, que é para você atualizar os seus equipamentos também ali. Está aí galera, capturado aí o monstro Peixe Vundu, de 19,155 gramas, pagando aí os incríveis 1.613 de experiência, mais 3.448 aí no peixe. Aí, coisa linda, olha o sorrisão do seu Zé, ó, aêêêêêêêêêêêêê, seu Zé! Esse é pescador, hein? Missão cumprida, White Moose, Monstro, Peixe Vundu. Parabéns pela sua monstruosa pescaria, eis alguns excelentes prêmios para si. Então, como prêmio, a gente vai ganhar aí 4.470 de experiência, 7.752 em dinheiro, mais duas moedas do game, e o troféu aí, Peixe Vundu. Bom, vamos ver então, se a gente vai conseguir realizar a captura, né, desse Lúcio Amiscarado Golem, Lá no mapa em Science Christ Pra realizar essa missão, então eu vou utilizar aqui como exemplo A Galaxy Cast 260, ela tem uma resistência aí de 13kg Juntamente aqui com o Vortex 5000, que ele tem uma resistência aí de 12kg Science Christ, Isco Golem Arthur Smith, um pescador local com barba branca Parece ter descoberto como chamar a atenção do Lúcio Amiscarado Golem Arthur é demasiado velho e está demasiado cansado para capturar o monstro Mas está disposto a dar-te o seu Isco Golem secreto Em troca pela captura dos equipamentos antigos que contém os seus iscos favoritos E perdeu ao longo dos anos a pesca Como recompensa a gente vai ganhar então aí o Isco Golem Clicando aqui sobre o Isco, tá galera? Agora a gente tem a possibilidade de visualizar aí o tamanho do seu anzol Peso grama aí da isca e algumas características aí a respeito da isca Vou clicar aqui acompanhar a missão e no canto superior direito da tela Ele pede para a gente viajar até o lago Science Christ e capturar aí novelos de linha Colocá-los na mochila O que são esses novelos de linha, hein, Shire? Os novelos de linha, tá galera? Nada mais são do que enrosca Então a gente vai precisar enroscar o nosso equipamento lá E nesse enrosco ter sorte aí de capturar esse novelo de linha Lembrando, preste bastante atenção, tá galera? Por isso que eu leio pra vocês aqui, né, o texto que tá pedindo ali na missão Porque é muito importante você prestar atenção no que ele tá mencionando ali, né Pra você não se perder Então ali ele menciona que a gente precisa pegar os novelos de linha e colocar na mochila, tá galera? Então são três novelos de linha Isso significa que você precisa deixar no mínimo aí quatro espaços disponíveis aí na sua mochila, beleza? Pra realizar essa missão eu vou tá levando lá então Galaxy Cast 260 de resistência aí de 13kg Juntamente aí com o Vortex 5000 de resistência aí pra 12kg Já que a gente está aí, vamos deduzir, no nível 30 até o nível 33, 34, tá galera? É onde mais ou menos desbloqueia essa missão do Isco Golem Então a gente vai ter possibilidade só na utilização desse tipo de equipamento E vamos ver se ele vai ser resistente o suficiente pra remover um peixe acima de 35kg Vale ressaltar que na hora da gente fazer a captura do monstro E esse monstro ele possui dentes, né Se tratando aí de uma espécie de lúcio Então com certeza a gente vai precisar aí colocar um Titânio Líder Então se eu vir aqui sobre loja, sobre linhas, Titânio Líder Avançando um pouco a minha página Eu consigo visualizar que eu possuo Titânio Líder Até o nível aqui 36 Aonde o Titânio Líder é 0,22mm Só que a resistência dele é de 11,8 É um Titânio Líder um tanto quanto mais fraco, tá galera? Por isso que eu mencionei a vocês que não adianta talvez a gente ter equipamentos mais resistentes Se a gente não vai ter condição, né, de montá-los aí bem certinho Essa linha aqui, tá galera? É uma linha trançada de troféu 0,28mm De resistência de 3,6 Que essa linha é uma das linhas que a gente ganha Realizando as missões de maestria, beleza? Licença avançada aqui comprada Equipamento montado Dito isso, bora pescar! Chegando aqui no mapa, no lago em Sainte-Croix A gente pode dar um TP aqui, tá galera? Nessa região, aonde é o Rei da Bahia Verde Adentrando aqui dentro do mapa, no lago Sainte-Croix Você pode se aproximar aqui um pouco mais atrás Aonde a gente começa a visualizar aqui na água No canto esquerdo, onde possui umas ninféias Você pode tentar efetuar a captura mais ou menos nessa região Ou você pode descer um pouco mais aqui abaixo Virar aqui pra sua direita E tentar mais ou menos nessa região Aonde você vai ter um êxito muito grande Na captura desses novelos Tá aí galera! Nosso último novelo de linha com erva daninha Vou clicar em levar Missão cumprida, Side-Croix Isco Golem Excelente trabalho Apanhou o Isco Golem Está agora pronto para caçar o Lúcio Amiscarado Golem Bom, como o nosso equipamento tá galera A gente sabe que é um equipamento de resistência pra 13kg Obviamente vai dar um trabalho danado Pra gente remover esse peixe monstro aqui de barranco Então a gente vai precisar utilizar de uma embarcação Você pode dar um TP aqui A pesca fabulosa Como eu mencionei anteriormente Eu já fiz a compra aqui do meu caiaque Mas você tem como opção Vir aqui nesse local E fazer o aluguel aqui da embarcação Side-Croix Monstro Lúcio Amiscarado Golem Ajudaste o antigo pescador A encontrar os seus iscos Há muito tempo perdidos Como recompensa Ele deu-te o Isco Golem Secreto e Especial Que o utilizou uma vez No Lúcio Amiscarado Golem Nesse dia O monstro mordeu o isco Mas depois Conseguiu soltar-se Agora tens uma oportunidade única De tentar capturar este monstro lendário De 35kg Então como recompensa A gente vai ganhar aí 7020 de experiência 9724 em dinheiro Duas moedas do game E o troféu aqui Do Lúcio Amiscarado Golem Vou clicar e acompanhar a missão No canto superior direito da tela Ele pede pra gente equipar Então o Isco Golem Antes de fazer aqui A montagem correta do meu equipamento Eu vou chegar com o meu caiaque Mais próximo lá da captura Vou sair daqui Desse ponto Onde a gente pega o caiaque Vou abrir pra vocês O tablet E mostrar mais ou menos Aqui o percurso Com o cursor do mouse Tá galera Então eu vou pegar aqui Onde a gente está No momento com a embarcação E vou seguir mais ou menos Nessa trajetória E eu vou chegar mais ou menos Nesse cantinho aqui Chegando aqui nessa região Galera Vou parar o meu caiaque Mais ou menos aqui Um pouco mais a frente Dessa segunda ninfeia Posso selecionar ele aqui Fazer a modificação Então aqui da minha isca Pronto Já contabilizou pra mim Ali na missão A única coisa que eu preciso Se atentar Tá galera É destravar ali A minha âncora Ou seja Deixar o meu caiaque Desancorado Esse peixe monstro Tá galera Ele vai sair aqui Aberando toda essa região Aqui ó Você arremessando A sua isca Onde eu estou passando O cursor De arremesso Ele vai estar saindo Pra você Como um pouco mais atrás Ali Em alguns estaleiros Pra você que tem Um equipamento Um pouco mais resistente É muito interessante Capturar esse peixe Ele pescando do barranco A bater galera Coisa linda galera Ô seu Zé Tá na mão garoto Tomar cuidado aqui agora Seu Zé Pra não escapar Tá aí galera Provavelmente né Quando você tiver aqui Tentando fazer a captura Do peixe monstro Entra então aí né Essas outras espécies De peixe Que residem aqui no local Como por exemplo Aqui né O Lúcio Amiscarado De troféu Como também você tem A possibilidade galera De capturar O Lúcio Amiscarado Único Ok Esse deu um peso Aí de 14 quilos 610 gramas Pagando aí Os incríveis 908 de experiência E um valor Muito interessante Por isso que é bom né A gente farmar o Lúcio Aqui no mapa Insight Pagando aí 1989 No peixe Ah Shire Você tá mostrando Pra gente aí Fazendo a captura Do peixe monstro Que você tá aí De caiaque A gente queria ver Se tem a possibilidade De capturar ele Do barranco Então vamos lá Tentar fazer esse desafio Tá galera Vou encostar aqui Meu caiaque Bom Eu vou tentar capturar Ele aqui tá galera Nesse lado Direito aqui do mapa Porque pra cá Eu vou ter uma amplitude Maior de caminhar Com o peixe Porque lá daquele lado Lá ó Vai chegar uma hora Que eu não vou conseguir Passar pra lá E aqui eu já vou conseguir Andar Caso ele despenque né E ir pra outra região Então eu vou tentar Galera Efetuar a captura Desse monstro Mais ou menos aqui Vamos ver se ele vai Spawnar nessa região Bateu Aô Seu Zé Coisa linda Garoto Toma linha Menino Vai que vai Tá aí galera Infelizmente galera A mensagem ali em cima Que a gente precisa Sim Fazer a atualização Do nosso equipamento Eu vou tentar Mais uma vez Pra gente realmente Ter certeza Lembrando que Essa situação Que aconteceu aqui comigo Também pode acontecer Com você aí Caso você também Esteja pescando No caiaque Tá galera Lembrando que Isso daqui tá galera Que tá acontecendo Não é culpa minha É um sistema novo De atualização Que os desenvolvedores Do jogo Imporam aí Dentro do jogo Então infelizmente É isso que vai acontecer Bateu bonito Coisa linda Eu vou tentar Manter o meu equipamento Agora galera Bem esticado Pra gente ver Se realmente Ele vai escapar Que possa ser também Que aconteça Algum tipo de bug Realmente não é Não é bug Tá galera Vocês viram ali Eu mantive O meu equipamento Sim Forçado aqui Pra trás Pra ele não Bambiar a linha E fazer com que Aconteça aí Que o jogo Entenda Que o peixe Escapou Por conta Do afrouxamento Da linha ali Talvez aconteça Isso aí Até com um equipamento Mais resistente Mas no caso Aqui não Realmente Esse equipamento Aqui Você não vai conseguir Capturar Né Esse Lúcio Amiscarado Golem Caso você esteja Fazendo uma loucura Tentando capturar Ele aqui do barranco Eu vou tentar Agora Dar embarcação Já que O caiaque Vai puxar a gente A gente vai ter Um pouco mais de vantagem Em se aproximar Do peixe Bateu bonito Coisa linda Galera Tá aí Segurando o peixe Galera Então com o caiaque Não pode deixar Ele bambear Muito o seu equipamento Olha o que pode acontecer É de aparecer Aquela mensagem Ali Que você deve Fazer a atualização Dos seus equipamentos Até mesmo Com o caiaque Galera Eu já havia Recolhido aí Comentário Dos inscritos Aqui da nossa comunidade Que isso estava Assim acontecendo Poxa Que chato Cara E agora Como que eu tenho Opção E oportunidade Então de fazer A captura Desse peixe monstro Você vai ter Duas alternativas Tá galera Sim Você tem a possibilidade Sim De conseguir capturar Esse peixe monstro Aqui do caiaque Se eu forço Um pouquinho mais O meu equipamento Talvez eu já tinha Conseguido capturar ele Não vai dar uma briga Com o peixe O que não é Muito interessante Vai ficar uma coisa Assim muito artificial Tá galera Você vai pegar O peixe ali Meio que na marra Não vai ficar uma pescaria Tão bacana Tão interessante Como existia antigamente Mas você vai ter Como opção Então subir Tentar farmar Aqui algumas espécies De Lúcio Pra você subir Aí no mínimo Pro nível 38 Por que o nível 38 Char Porque no nível 38 Tá galera Ele vai estar desbloqueando Pra você aí A Rivertech Zeus Que ela tem uma resistência Aí pra 19 quilos Esse equipamento Sim Você vai conseguir Capturar O Lúcio Amiscarado Golem Aqui no mapa Insight Vou tentar aqui Fazer uma última Tentativa De captura Desse peixe Pra gente Realmente ter certeza Se um equipamento De 13 quilos Está sendo possível Capturar esse peixe Bateu bonito Coisa linda Galera Tá na mão Seu Zé Puxa ele Seu Zé Tá aí galera Não tem como Não tem como Não dá espaço Pra gente brigar Com o peixe Infelizmente Ele vai fazer Isso daí Ele vai puxar O seu caiaque Com muita força Fazendo com que Você tenha Que ter uma destreza Pra não escapar Não bambear Muito a linha E o peixe Não vir a escapar Uma das alternativas Que você pode ter Talvez Tá galera É você encostar O caiaque Nessa região Onde eu estou E fazer com que Ele spawne Aqui pertinho Só que é uma coisa Que vai ficar assim Um tanto quanto artificial Como eu mencionei Não vai ter graça De você brigar Com o peixe O peixe vai bater Aqui pertinho Pode ser que ele Pegue perto No seu equipamento E você já Automático Aqui guinche Ele pra cima Basicamente Isso daí Não vai ser uma pesca Tão interessante Tem como alternativa Fazer isso daí Sim Você pode Cada um tem a sua própria Forma de jogar Tá galera Mas pra você Que está buscando Aqui uma briga Com o peixe Já vai ser um tanto Quanto difícil Com esse equipamento Como eu mencionei Você tem aí Como alternativa Esperar então Um pouco mais a frente Pra desbloquear A Rivertech Zeus Com que ela sim Tá galera Você vai ter A possibilidade De fazer a captura Desse peixe Bateu bonito Coisa linda Tentar aqui Deixar ele não Bambiar O nosso equipamento Galera Aí ó Infelizmente Não tem como Mesmo Mesmo você Estando ali Naquele canto A não ser Que você tenha Sorte Tá galera Isso daí Vai muito Da sorte Da pessoa As vezes O caiaque Ele vai Direto Em cima Do peixe Possa ser Que você tenha Assim Essa sorte E o êxito De conseguir Erguer ele ali E capturar o peixe Shire Você recomenda Isso daí Shire Não Não recomendo Tá galera Pra mim Eu vejo Como opção Eu continuar Farmando as espécies De lúcio Aqui Neste mapa Adquirir Experiência Adquirir Dinheiro Na minha Conta Porque os Lúcios Aqui estão Dando uma Grana Excelente Ter mais Condição De ter um Equipamento Um tanto Quanto mais Mais resistente Mais forte Daí eu vou Poder capturar Até ele Do barranco Vai ser Interessantíssimo Então fica Ao seu Critério Tá galera Esse vídeo Aqui é um Vídeo Que eu queria Mostrar Pra vocês A realidade Não adiantava Eu tentar Vim com uma Conta De nível 80 E tentar Realizar Esse Feito Que ia Ficar Uma coisa Falsa Pra vocês Então Eu decidi Efetuar Esse teste Aqui Junto com Vocês Pra gente Ver Se está Sendo Possível Fazer Esse tipo De trajetória Como a gente Fez na série Do ano Passado Ou não Oxária E as outras Espécies De peixe Do local Que reside A gente Sabe Que tem O Lúcio Miscarado Único Tem duas Espécies Eu vou Conseguir Capturar Eles Sim Com esse Equipamento Que eu estou Apresentando Pra vocês De 13 Kilos Você vai Conseguir Capturar Eles E possa Ser Que você Consiga Pescar Eles Até Do Barranco Vai Dar Um Poco De Trabalho Como sempre Mas É muito Divertido Muito Interessante Infelizmente Eu peço Desculpa A cada Um De vocês Por não Dar Sequência Com essa Conta Aqui Nessa Série Porque Eu não Tenho Tempo Para juntar A grana Para farmar Porque Os equipamentos Daqui Para frente Vão Ser Extremamente Caros Para você Montar Um conjunto De equipamento Daqui Para frente Você vai Estar Gastando Em torno De 80 Mil Você Precisa Farmar Demais Qual Qual Para você Farmar Você Que está Entre o Nível 30 Até Você Chegar No Nível 50 A gente Vai Possuir Apenas Três Opções De Farming Eu Vou Sair Aqui Do mapa Do Lago Sight Cron E Vou Apresentar Os mapas Para vocês Voltando Aqui Sobre O globo Gostaria De mencionar A vocês Que sim Essa Série Vai Continuar Porém Eu Vou Mudar De Conta Como Eu Já Tenho Recurso Lá A gente Está Nessa Conta Aqui E Voltar Trazer Para Vocês Como Você Vai Efetuar Farms Beleza Esse Vídeo Aqui Em Específico Foi Para Finalizar Até Que Nível Eu Consegui Chegar A Trajetória Que Eu Usei Para Chegar Até Mais Ou Nível 35 Ou 40 E Também Mostrar Para Vocês Que Infelizmente O Que As Pessoas Estão Comentando Nos Vídeos Anteriores Descarta A Possibilidade De Continuar Farmando As Outras Espécies De Lúcio Que Residem Aqui No Mapa Do Science Como Por Exemplo Você Pode Capturar Tiger Musk O Lúcio Amiscarado Com Whiffen O Lúcio Europeu O Lúcio Amiscarado Sem Whiffen E Várias Outras Espécies Residentes Do Local Tá Shara Beleza Eu Entendi Que Infelizmente Com Essa Nova Atualização Eu Vou Ter Que Me Dedicar Um Pouco Mais A Minha Conta Farmar Um Pouco Mais Para Ter Mais Grana E Recurso Mas Onde Você Recomenda Shara A Gente Que Tá Do Nível 30 Para Chegar Até O Nível 50 Quais Serão Os Locais Onde Eu Vou Poder Farmar Bom A A Gente já Sabe Que Espécie De Salmão É Um Mapa Muito Gostoso Muito Interessante Para Você Efetuar Um Farm Bom O Vídeo Já Ficou Muito Longo Peço Desculpa Para Vocês Não É Culpa Do Shara Onix Realmente É Uma Decisão Que Foi Tomada Pelos Desenvolvedores Do Jogo Mas Dá Sim Para A Contornada Marota Então Tá Cheguei No Nível 36 Em Apenas 10 Dias Correspondentes Aqui Então Do Nível 30 Ou 40 E Eu Vou Mostrar Para Vocês Como Você Vai Efetuar O Farm Bom Galera Espero Que Esse Vídeo Tenha Esclarecido A Dúvida De Cada Um De Vocês Muito Obrigado Pelo Apoio Por Você Que Deixou Like Por Você Que Está Compartilhando A Valeu Bateu Bonito Coisa Linda Galera Tá Na Mão Segura Seu Zé Caminhada Um Pouco Mais Pra Capa Atrapalhar O Companheiro Deixou 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 Deixou